olá cachorrinhas olá cachorrinhos amigou vocês não sabe sim ver o vídeo hoje é turma da minha sacada de peça gente ela chegou quinta-feira da semana passada só que daí eu numerei uns 300 mil anos para poder fazer o review mas eu estou aqui com o review mas já vai deixando do seu belinha like e se inscreve no canal ok então espero que esse vídeo não foque porque é muito chato e irritante ok então como é que embaixo também que o rap você acha melhor para poder postar os vídeos vamos começar eu vou começar com a entrada a entrada é super normal tem essa cerca assim ó isso aqui é meu ponto de uma cerca e um negócio de entrada então isso aqui foi comprar um chave viram agora eu vou mostrar a entrada pra vocês isso aqui na verdade é propólio mas eu vou usar para lps passando super bem os lps então agora nós vamos lá a gente esqueci de falar para vocês mas também tem novidades que em breve pode ser que eu compre uma cole porque eu nunca adivinei uma cole de lps e engraçado gente que todos esses coles que aparecem no vídeo que eu uso é tudo a minha irmã então é tudo ok continuando aí tem essa árvore que é muito grande uma árvore bem legal tem esse banquinho aí ele tem as mesinhas com cadeiras né mesas cadeirinhas é preciso que eu proponho mas eu vou usar para lps a gente a gente testou os lps então assim dá dá tudo para lps aí gente ali tem o cantinho dos cachorros que eu vou mostrar para vocês o cantinho calma aí acho que assim dá para ver bem né bom bem ali tem a casinha de cachorro tá escrito dog então eu vou colocar aqui aqui deixa eu trazer um pouco mais para perto aqui a câmera para vocês poder ver ah também ficou isso assim aqui ai meu deus e vejo esses vasinhos de flores e essa casinha de cachorro escrito dog muito linda bem aqui é o balanço aquele balanço super bem a outra peça não dá mas essa parte aqui dá eu vou mostrar para vocês isso aqui é só que ela vai ficar encaixada então eu vou colocar esse cachorrinho aqui para dar uma surpresa para poder ver se dá viu balança ali caiu tudo bem ali a piscina diva e perfeita isso aqui não veio na piscina isso eu coloquei é aqui então né enfim tem o trampolim e a escadinha ó a gente não dá para mostrar a escadinha para vocês mas eu vou abrir tem a escadinha viram ali a chácara da minha irmã eu não sei se ela vai fazer o disco dela da da chácara dela ali tem os banquinhos sente que é uma grossinha olha só eles com os detalhes é muito fofo ali é o poço com esse aqui que parece na bolsa mas eu posso usar com bolsa em alguns vídeos sacola aham sacola também aí a churrasqueira com o espetinho que veio e a carne essa churrasqueira né gente é muito lindo eu adorei essa churrasqueira a casa é muito saboríssima tá o carro e gente a gente montou tudo tá o carro olha só que lindo aqui tem as janelinhas as rodinhas ele não roda mas é como se ele estivesse andando então ele vai aparecer em alguns vídeos eu tenho uma peru aqui depois eu mostro antes eu vou mostrar bem essa aqui é a casa ela parece muito com a minha casa de madeira com a minha outra casinha mas não é a mesma não o telhado ali essa parte aqui assim é para colocar aqui atrás deixa eu tirar aí ele tem essas janelinhas aqui essa aqui é a garagem e essa porta aqui é muito legal porque ela abre ó viram aí como vieram seis banquinhos a lixa eu vou mostrar mais isso que vinheta eu coloquei eles aqui dentro viram deixa eu ligar o flash olha só que legal dentro dela agora eu vou mostrar os gente fica foi pronto esse aqui são os caixões que vieram aqui é tudo de madeira mas são muito bem feitos os gatinhos estão na chácara dos epestes da minha irmã mas os gatinhos são iguais era para vir só um mas a moça enviou tudo a mais entendeu tudo era para vir dois banquinhos mas acabou vindo é mil banquinhos Enfim claro são seis banquinhos e mil ossinhos que são seis ossinhos mas não precisa dizer que é mil e bem caixões e caixões foi esse vídeo eu espero muito muito mais muito mesmo que vocês tenham gostado deixe seu belinha e é isso obrigada por assistir e eu não sei quando vai dar para poder comprar a cole porque assim eu não sei a chácara foi comprada recente então provavelmente demora um pouquinho para a cole chegar para comprar na verdade mas é isso big beijo bye 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 até os próximos vídeos ative as notificações e por favor vídeo não flop Ah também comenta aqui embaixo que hora vocês acham melhor para poder postar os vídeos tá bom